E aí galera, Bruno novamente, e aqui bora gravar Mortal Kombat Gravar Mortal Kombat nessa porra aqui Aí Eu tô com o Reptite, que escolhi ele Eu tô na torre clássica, né, com 10 impunentes Eita Vê se eu amo Caralho, mano Aê, especial Especialzão lá, né Acho que o especial do Reptite é muito frau, mano Na moral É meio frau o especial do Reptite Na mesma opinião Brutalite Que bala fez um Brutalite no cara Brutalite Hã Bora lá, né, galera Bora lá Agora é o Raiden Aê, bora lá Aê, bora lá O Mortal Kombat XL Que é, não Que é atualização Tipo, até tem, né Mas não tem os personagens da atualização Tem que ter os personagens O Jason O... O outro lá, o Predador O Goro Queria ter eles Então vamo lá, né, galera Vamo lá Vamo lá Ah, especial Tomando o cu Bora fazer especial nele Fazer especial nele aqui Vencemos Bora lá Vamo lá Aaaaaa... Aaaaaa... Eu não fiz... Não fiz, não fiz patalite a tela Que merda Eu acho que a dublagem da Peach nela Tá um cu Não curti muito Bora agora Eu vou jogar o lento da tela, mas eu acabei de ser a baixa Eu acho que... Fudeu! Olha o especial dela! Tô tomando de volta, tomou de volta. A finalização é assim. Baixo, baixo... Ae! Agora, quando estamos na metade dos robôs oponentes, que é 10, a gente tá no oponente 5. O que você é, afinal? Sou um guerreiro ra... Round 1, fight! Aí! Aí! Especialzão nela aqui! Ae! 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 Agora o sexto! Ae! 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 a a a a a a a fodeu filho da puta com a celular no especial agora vou bater nele sociedade toma quebrou nosso especial quebrar tudo né galera tá certo e aí deu deu um soco nas bolas ele me deu um soco nas bolas aí aí e aí aí e aí a e aí a e aí a e aí brutal, brutalite 1 O cara defende, meu. Nem eu sei defender aqueles outros. Toma aí. Ah, mano, não sei! Aí! Round 2. Fight! Até agora ele não tinha nem uma vida, mano. Aqui? Ah, nem deu. Vitória perfeita. 7, 8, 9, mais 4 oponentes. Agora Sub-Zero. Sub-Zero. Ah, errei de novo. Porra, de novo, mano? Você faz os dentes. Caralho! Meu porra! Porra, só isso, mano. Ah, mano. Toma! Mais um, velho. Aí! Round 2. Fight! Ae! Já a vida é do especialzão clássico, mano. Ae! Tamo nós aqui. Brutalho! 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 Reptile Round 1 Fight Nossa, mano Nossa Eu amo o Reptile e o Shinnok São meus personagens favoritos Não, que eu controlo bem na verdade Porque o favorito é o Scorpion Eu me movimento bem com eles